Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Bom pessoal, hoje chegou o grande dia que eu tinha falado pra vocês que eu ia levar vocês lá pro Quênia e nós vamos hoje, hoje é sexta-feira nós vamos hoje, a gente tá arrumando o carro deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó, o Vamey tá arrumando fala oi, Vamey Oi, pessoal ó, a gente já colocou aqui a churrasqueira lá atrás tá o cooler que tá com os refrigerantes, água tem uma mesinha ali pra Tati, pro Vamey fazer o churrasco e essa churrasqueira é a gás, tá gente? então vai esse gás aqui junto porque ela só pode usar assim, né Vamey? é, mas não pode, não é permitido carvão não pode usar carvão lá, gente então a gente vai, a gente tem churrasqueira de carvão mas a gente vai levar essa aqui de gás fala oi, Nicola Oi então, nós vamos lá no Quênia, passar um tempo lá lá, é por conta do Covid, antigamente não precisava você agendar pra ir pra lá mas agora é agendado, você tem que agendar com antecedência antes pra ir pra lá a Meg, que bonitinha, gente gordona também bem gordinha e então você pode reservar o período da manhã ou o período da tarde nós reservamos o período da tarde e então o nosso horário é das duas às às oito, Vamey das duas às oito o nosso horário então a gente vai mais tarde porque a gente acordou mais tarde e vai fazer um churrasquinho brasileiro lá, viu gente depois eu mostro pra vocês as coisas que eu tô levando mas antes de nós irmos se inscreve dá um like dá um like ativa o sininho pra você receber todos os nossos vídeos bora lá vamos lá, gente vamos embora então pegar umas águas aqui pra gente levar água a Meg não vai, gente por quê? porque ela ela é sensível ela vomita dentro do carro ela não consegue viajar então todas as vezes que a gente precisa viajar a gente tem que deixar ela com alguém quando a gente vai ficar muitos dias foras assim a gente deixa ela com alguém, sabe? mas assim quando é perto há pouco tempo ela fica em casa mesmo a gente tem saída de emergência pra cachorro na nossa porta, né? então ela entra e sai no quintal ela não fica presa dentro de casa mas infelizmente senão a gente até levava ela mas ela não aguenta ela vomita tudo dentro do carro vambora não, 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 não não, não, não Estou olhando para o date e tudo isso. Pode ser também. Pode ser naquela parte também. Oh, sim! Aqui está. Aqui está. Aqui está. E antes, eu vou te dar um pouco de pass. Eu vou te dar um pouco de pass. Estou lá na hora. É, estou só quando você comprou. Sim. Sim, é bom. Você pode ir para você ir para você. Se você puder, você pode colocar isso em sua frente. Ok. Você pode ir para você ir para você. Está aqui, e seずra é a ponta. Você vai estar a ponta. Ok, senhor. Obrigado. Não dá por conta. Você está bem com uma boa noite? Você está bem. Se você está bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Arraga do carro. Que o carro está chegando. Não, não. Não, não. Sim. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Gente, olha isso, isso aqui não é um paraíso, gente Olha, gente, esqueci de pegar meu microfone, deixa eu pegar meu microfone que acho que está ventando, mas está lotado aqui Olha pessoal, está lotado aqui hoje, das outras vezes que a gente veio, não estava tão cheio, sabe assim, de carro não, ó Chegando um carro atrás do outro Mas é porque está voltando tudo ao normal, né? Então agora, não estava nem abrindo o Quênia, gente, agora eles abriram Assim, você agenda e vem, né? Mas é bonito demais aqui, gente Vamos ver, não sei Mãe, aquele fence que você viu no chão, seguia até o outro lado, né? Olha, eu acho que eu vi Olha lá, você está vendo aquele negócio lá, buraco lá de... olha É, pode ser Sem ser, né? Olha que lindo esse negócio Tem uma coisa lá É... Aqui é uma lojinha que tem aqui Tem bastante coisa aqui Tem algumas coisas de barro Aqui é uma TV que conta a história aqui, né? Do Quênia É como se fosse um museuzinho, né? É... Ai, que bonito, gente Olha a paisagem aqui, né? Tem várias pedras Olha que as pedras, Nicolás É como se fosse um mini museu, gente E vendas também, né? Eles mesmo, né? Ah, né? Aqui? Ó, quem é que bonito Então eles matam aí, eles colocam ele esse dentro E aqui, gente, ó Tem uma lojinha aqui É o Longhorn Aqui, ó É o livro, lembra do livro que nós compramos aqui da outra vez? Nós compramos um quebra-cabeça aqui, gente Da outra vez que nós viemos Não foi livro, foi quebra-cabeça A gente tá cheio hoje aqui, gente Tá cheio de gente hoje Quando a gente volta pra casa, a gente consegue mostrar A quebra-cabeça que a gente montou Olha que bonito, gente Essas bases de barro Pintadas, que bonito Vão ser bem coloridos esses Olha que bonito Tem outra lojinha, né, Vamê? Ó, os Mensageiros dos Ventos Tem outra lojinha lá embaixo E aí 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 Aqui pessoal Tem uns carros parados aqui Porque o pessoal escolheu ficar por aqui Entendeu? E aí É Pega baixo Vai andar Ele encosta os carros Escolhe o lugar Encosta e fica E aqui dentro Aqui tem um monte de carro aqui Essa aqui é a melhor área que tem Essa parte aqui É Olha só gente Tá lotado de carro Ó Nós já vamos já escolher o nosso lugarzinho Que a gente sempre fica Olha aqui quanto carro E aí E aí E aí O pessoal fica de básico Ó Ó Eles vêm de bicicleta Com as crianças Vai andar de bicicleta E Daqui a pouco a gente chega num lugarzinho Porque a gente vai fazer um churrasquinho Que a gente tá com fome Gente Já são três horas da tarde Mas tem um lugarzinho aqui Que a gente sempre fica E é lá que a gente vai Nossa pessoal Não dá nem pra acreditar Né Vamos aqui Depois de tanto tempo Né Sem poder sair de casa Sem poder fazer nada Né É E agora a gente pode Agora a gente pode Sair passear Dar umas voltas Com as crianças Vim pro Kênia É Vim pro Kênia Porque tava tudo fechado Não podia vir ninguém Tava assim Não dava pra entrar Né E agora é tudo controlado Não dá nem Queijo Vim pro Kênia Gente, esse aqui é o nosso cantinho, ó, que a gente sempre vem, assa a carninha aqui e fica aqui. É aqui que nós vamos ficar. Tem uma família ali também, ó, não sei se dá pra vocês verem, mas a gente vai ficar nessa área aqui. Tem uma mesinha aqui, ó, tá vendo? Foi aqui que tinha os piru, não foi, Nito? Foi. Gente, agora a gente vai descarregar as coisas aqui, vamos comer, porque nós estamos com fome. Olha o cabelo, tudo bagunçado por causa do vento. E... Quando você começa, o churrasco... Nós vamos começar agora, agora, nosso churrasco. Vai correndo. Ai, vem pelo cheiro. Tchau, tchau, tchau. Nossa, não. Você vai fazer aqui em cima, ó. Opa, vai fazer o churrasco, não? Tá bom. Quando o peru... A merdinha tem que ir lá pra cima. Ah, a merdinha tem que ir lá pra cima. Não, ela tem ali, né, já. Você filmou as comitinhas daqui, filho? Ah, não ainda. Só um pouquinho, não muito. Aqui tem um pãozinho que o Bami vai assar uma linguiça com esse pão, que é uma delícia. Você tem a farofinha que o Nicolas gosta. Que é essa aqui, gente, ó. Brasileira. Eu fiz arroz. Tem um arrozinho aqui. Eu fiz maionese ontem. Nossa, a mãe... A mãe... Ela só faz... Ó, farofa. É o Nicolas que não gosta dessa farofa, gente, que a gente faz com linguiça e bacon. Ele gosta dessa daqui, ó. Sim. E vinagrete que eu fiz também, ó. Vinagretezinha. Oi. Oi. Você acha que você conseguiu falar que você tava preparada? Preparada? Preparada pra isso. É, já tava preparada. Ó. Ó, o sal pro negócio. O pai vai fazer churrasco no carro. Mãe. Gente, o Valmir vai fazer em cima da picape mesmo, ó. A nossa churrasqueira tá aqui, ó. Ele vai fazer aqui mesmo. Eu achei que ele ia tirar a churrasqueira e pôr lá pra perto da gente ali, onde a gente tá sentada. Mas ele falou que é muito trabalho. Ele vai passar aqui mesmo, ó. Daí aqui já vai pra casa, né, Valmir? Oxi. Olha, pessoal. A gente tá em nosso cooler. E aí aqui tem, ó, refrigerante. Tem até um bolinho de chocolate que a gente comprou ontem, que é uma delícia esse bolo, gente. E refrigerante. Eu vou tomar uma coca hoje, né? Zero, porque eu mereço. E é isso. Já tá tudo pronto aqui. E agora é só assar as carninhas. Da outra vez que a gente veio, o que a gente fez? A gente comprou pão de hot dog, a salsicha, o Valmir, a sua salsicha. A gente colocou no meio do pão que o hot dog aqui, gente, americano, é assim. Eles não fazem aquele monte de coisa, não. É só a salsicha assada, grelhada, né? E no meio do pão. É isso. O hot dog deles. Então, da outra vez que a gente veio, que minha mãe veio, tudo pra cá, a gente trouxe ela aqui. E a gente fez exatamente assim, bem tradicional, bem americano mesmo, né? Aí a gente, o Valmir, a sua salsicha, a gente colocou dentro do pão. Tinha maionese, o pãozinho de hot dog, o ketchup e mostarda, né filha? Os refrigerantes, a água e a gente comeu isso. Agora hoje a gente tava com saudade de fazer um churrasquinho brasileiro mesmo. Então hoje nós vamos comer uma comidinha brasileira. Arroz, farofa, vinagrete, maionese e o churrasquinho que o Valmir vai preparar agora. Olha, gente, tem uns rapazes ali em cima, escorregando ali, ó. Em cima da montanha ali, ó. Eles são os nossos neighbors aqui, nossos vizinhos. Você acha que a gente vai ver lá em cima? A gente consegue, depois que eles saem a gente vai. Aqui eu uso a gordura da própria picanha pra umedecer a chapa. Picanha, meu filho, picanha tem gordura, muita gordura. Sim. Great talent show. O que é isso? Depois que a gente terminar nosso churrasquinho aqui, gente, aí nós vamos explorar aqui. A gente vai subir as montanhas, tem uma outra montanha lá, mais pra baixo, que é bem legal. A gente vai lá tirar umas fotos, fazer bastante foto, que é legal pra tirar foto, né, Vamir? Legal. Mas a gente vai terminar aqui primeiro, né, nosso churrasquinho, depois nós vamos lá explorar lá. Ó, filha, dá pro pai aí pra pôr a bandejinha de sangue ali, de carne. Saco de lixave pro pai pra pôr as bandejas com sangue. É porque Friday todo mundo sai, chega mais tarde. A gente vai tentar achar o peru. Fica até tarde na rua. Vai tentar achar o peru aqui. Gente, o Nicolas quer tentar achar o peru aqui. Nós vamos tentar achar o peru, né, filho? Vai, fala. Você tava aqui, você viu, ouviu? Depois eu fiquei, eu fiz isso, fiquei, eu ouvi. Ah, então vamos ver se ele tá aqui dentro? E eu ouvi quando ele tava mais pra lá. Não pra cá, mãe, pra lá. Vamos aqui. Tá lá. Segue aí. Tem uma trilha aí, eu vou atrás de você. Aqui é tudo trilha, gente, ó. O pessoal separa tudo em trilha, ó. Tá vendo? Aí, gente, ó. Tudo isso aqui é trilha, ó. Isso aqui é trilha que o pessoal faz. Eles andam, né? É, eles andam por aqui. Eles andam e depois quando mais andam... É. Então, aí, se a gente não conseguir voltar lá pra sempre, a gente conseguir voltar em um outro... Não, a gente pode ir reto aqui e sair lá na rua. É. Olha, a gente conseguir ir. E é como aqui, né? Aham. Aqui, aqui, ó. Hello! A gente foi de lá, voltou pra... E vamos ir lá preparando o nosso churrasquinho, hein? Que eu já tô vendo eles comer ali, que eu já vou lá catar um teco também. A gente achou nada. Dá um tequinho aí. Dá um tequinho aí. Você tem alguma coisinha pronta aí? Oh, tá pronta. Não! Eu estou com isso. Dá um pedacinho pra mim aí. Pra mim e pro Nicolas, né, Nicolas? Yeah. Se não, é só isso. Não é? Não, não. Não é? É. 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 Não, é só isso. Não, é só isso. Não, é só isso. Não, não. Não, não. Você tem que ir lá? Não. O que é que você faz? O nosso churrasquinho O que é que você faz? Caninha, linguiça Canha, arroz O que é que você faz? Que é que você faz? Caninha, linguiça Woo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, gente, tem bastante trailer. Não pode usar? Pode. Não sei se dá pra ver lá dentro ali, mas... Tem uns trailers ali dentro. Tem um trailer aqui, ó. Um trailer pequenininho. Tem um trailer ali, ó. O pessoal tá tudo acampando aqui. Aproveitando o spring break novamente. Aqui é um banheiro, a gente vai no banheiro. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui que se você quiser também, você pode ter um chalézinho aqui. É de preda. Coisa mais linda. Será que tá aberto pra me dar uma filmada lá dentro? Deve tá. Se não tiver... Tá fechado. Só pra gente olhar. Olha, gente. Eu só sei se tem gente aí, meu bem. Olha lá, gente, que legal. Se tiver trancado, não tem gente. Olha lá. Olha que bonitinha, gente. Você pode alugar uma dessa. Chalézinhos assim, ó. De pedra. Que bonito, né? Ela deve ser decoradinha por dentro. Olha, tem ar-condicionado e tudo, ó. Tá vendo? Olha, gente, que lindinha. Fica assim, ó. No meio do Quênia. Aqui tem um espacinho pra você comer, ó. Ai, gente, eu vou fazer isso da próxima vez. Deixa eu ver se tiver aberto. Não deve estar, não. Ah, tem código aqui, ó. Igual as casas de aluguel. Tem código pra entrar. Exatamente, Vami. Trazer o pessoal pra cá. É verdade. Boa ideia. Ai, gente. Muito legal. Gente, é aqui que a gente gosta de ir. Lá naquela montanha ali, ó. Parece uma caverna, né? É ali que a gente vai, ó. E aí, gente, o que acontece? Você para o carro aqui, ó. Os carros param aqui. Tem um trailer ali, ó. Ó. Aí os carros param aqui e o pessoal vai lá. Vamos tirar foto. Vem, Nicolas. Vem, Nicolas. Aqui nós vamos tirar umas fotinhos. Gente, o Nicolas tá aqui. Ai! Gente do céu. Cansei. Gente, eu parei aqui que eu tô cansada. Ai! Cansei. Olha, gente, que paisagem linda. Ó. Linda demais, né? Mami tá rindo da foto que a gente tirou. Não ficou boa? Vamos fazer outra. Aqui estamos nós, gente, ó. No alto da montanha. Olha lá que bonito. No alto. Olha lá que bonito, gente. Ó. A paisagem. Que bonito, né? Deixa eu ver aqui. Tem um lugar pra você andar aqui. É. Ó, vem aqui, ó. Gente, o ano que minha mãe veio pra cá, a gente trouxe ela aqui. E ela escreveu o nome dela aqui, né, gente? Não foi? Aonde que ela escreveu? Agora, não sei se eu vou achar, não. Mas minha mãe escreveu o nome dela aqui nessa parede aqui, gente, ó. Deixa eu ver se você vai achar. Ó, vai embora lá, ó. Pra dentro, né? Vamos ver. Será que tem mais lá pro fundo? Tem uma parede ali, só. Aí, mas lá em cima tem outra abertura ali, ó. Onde que é, ó? Tem uma abertura aqui. Eu acho que é aqui. Eu não sei. Lídia? Parece que tem um... Não, não. Não é não, filho. Tem... Que cheira por cima. Eu não sei. Nossa, e aqui não é muito fácil pra subir, né, Vami? Não. Minha mãe foi corajosa, gente. Foi? Minha mãe, não. Porque é difícil de subir isso aqui. Não é fácil, não, ó. Gente, pra subir, todo santo ajuda. Agora, pra descer... Complicado, hein? Mãe. Oi. Oi. Onde vai pra dentro? Não. Vamos lá, Nicolas. Faz silêncio um pouquinho. Olha, gente. A voz do povo. Tudo chegando, ó. Ali, ó. A gente tá aqui no alto. Tem um monte de carro ali, ó. Chegando agora, pessoal. Pessoal, agora a gente vai... A gente desceu ali da montanha, ali, ó. Cadê? Dá pra ver aqui? Cadê a montanha? Estão vendo, Lígia. Estão vendo, né? Nós acabamos de vir de lá. Da montanha lá. Agora a gente vai passar ali na... Numa lojinha que tem ali, né, Vami? Na esquina ali. Nós vamos comprar um sorvete pras crianças, que eles querem chupar sorvete. Eu vou mostrar um pouquinho lá também, da lojinha pra vocês. Tem bastante coisinha bonitinha lá. E... Aí vocês vão ver com a gente. As coisinhas que tem lá. Mas antes de ir lá, gente. Lá na lojinha, a gente vai aqui. Do outro lado. Da montanha. O carro tá ali, ó. Olha o Valmir e o Nicolas. E a gente vai aqui nessa outra parte da frente. Aí aqui, gente, ó. Vai embora. Olha lá que bonito. E aí é tudo trilha. Tem várias trilhas que você vai seguindo as trilhas. Precisa não ficar pisando nos cactos. Pra não se machucar. Você vai seguindo a trilha. Gente, é muito gostoso. Muito bom. Olha a paz. Você não ouve nada nesse lugar. A não ser o vento. E as crianças falando aqui atrás de mim. E eu falando, né? Mas o silêncio aqui é impressionante. Eu vou pra cá. Porque aqui pra cá vai dar acesso. Olha, gente, quanto cacto. Vai dar acesso lá pro rio. Montanha ali. Vocês estão vendo, gente? Como que é aqui? Então, outra vez que a gente veio pra cá, gente, tinha um monte de peru por aqui, assim. Peru. Aí eu tô falando pro Nicolas, tomar cuidado porque ele tem medo, né? Pra não se assustar. Mãe, eles são galinhas grandes, tá bom? São bem grandes mesmo, viu? A tamanho do cacau. Então, fique esperto que apareceu, pra você não se assustar. Corre. Bora te fazer sorvete. Vamos. Pai, mãe. Mãe, olha. Bom, gente, vamos aqui na cozinha que tem aqui na lojinha e vamos comprar sorvete pras crianças aqui. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Olha, gente, aqui tem tudo aqui, ó. Aí você pode comprar com o nome do local. Canyon, ó. Que bonita essa camiseta. Paulo Duro. Hã? Olha que bonitinho. Ai, ele perdeu o nariz. O búfalo. Ai, ele perdeu o nariz. Aqui é tudo pra você levar de... Cadar, hein? É. De... Give it. De presente. Você teve aqui? Ó, o chapéu de cowboy. Muito grande. Pronto, tudo aí, eu acho. As camisetas aqui é da hora, né, Nicole? Olha. Olha lá. Que bonita é essa? Hã? Texas. Tem bastante coisinha legal aqui. Olha os bonézinhos. Eita, gente. A minha praia. Adoro boné. Ai, eu amo. Olha esse azul, que bonito. Tá de 18,99. Cadê, Foca? 18,99, galera. Tá de 18,99, galera. Que delícia. Que bonito. Aí, pra vocês, aparece azul. Aqui tem mais. Ó, Paulo do Texas. Olha esse aqui florido. Que bonitinho. Texas. Ai, que lindo. Que lindo. Eita, o cara... Deu umas coisas ali. Olha esse boné, gente. Ai, tô apaixonada. Ai, quero ele. 18,99. Ai, eu acho que vou levar ele. Que lindo. Olha esse lápis. Quanto, Nicole? Quanto? Deu o preço? 5 dólares. 5? Olha a caneca, gente. A caneca do Bolsonaro. Mãe, dá pra ele. Só tem um. Aqui, ó, pô. Pega. Aqui, ó, pô. Ele tá tão nervoso. Eu vi uma entrevista dele, tá tão ferrado. Ele tá... Deixa eu trabalhar, pô. Olha, família. Aqui tem as armas, família, ó. Eu não penso que a pessoa vão dar aquela decente dessa aqui, ó. 3 dólares. Olha essa aqui. Você troca com o pai fez por essa? Não. Não? O pai fez é melhor, né? Aqui é... É tudo... Weak. O pai fez bem feitinho, né? Olha aqui, gente, as canecas, olha. Tudo tem... Tem arma. Gun. 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 Olha esse aqui, Nicolas. É de brinquedo. É de brinquedo. É de brinquedo. É de criança. Não. Não tem nada de brinquedo, não é? Não? Eu acho que não. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Olha os snakes, Nicolas, ó. Não, não, não. Olha, gente, que bonitinho isso aqui, ó. Pra água. Vou colocar água. Ai, que bonitinho tomando água, Nicole, ó. Olha a snake com água. Olha essa snake. Nossa, é a cobra com a água, gente. É de brinquedo. É. Calma, Nicole. Vamos ver a loja. Ó, gente, aqui tem umas coisinhas aqui pra você comprar, pra você dar de presente, ó. A gente usa isso aqui pra copo de água, né? É uma botinha, que bonitinho. Aí tem isso aqui, ó. É cinco dólares cada um. Você coloca, pra não molhar a madeira, o copo de água não molhar a madeira, a gente coloca isso aqui, ó, e o copo em cima, pra não molhar a madeira. Bem bonitinho. Eu não sei. Eu não sei. Não sei, filha, procura aí, ó. Eu não gosto de ser. Paramos aqui pra te pôr um sorvetinho, gente. Ó, o Nicolas pegou o sorvete. Tá bom, Nicolas? Hum. Hum. Aí tu pegou esse anelzinho aqui, põe na mão pra ver. E quando você coloca a cor, fica diferente. Ah, muda de cor, gente. É como se fosse um olho. E a Nicole pegou um lápis. Olha o tamanho do lápis. Lápis de Itul. Bom, pessoal. Nós vamos ficando por aqui, então. Esse foi o nosso passeio. Daqui pra frente nós vamos embora, né? Olha. Pegar a estradinha agora pra voltar. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto